Fala galera, vinda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galera... Gostei dessa coisa de transição aqui. Você viu? Eu faço bastante. E hoje galera, eu estou aqui com o Joãozinho, pra gravar um vídeo que eu acho que vai ser bem tenso, pra ser bem sincera. Eu tenho certeza que vai ser muito projento. E é o vídeo de molhado versus seco. Então temos uma produção que pesa os alimentos pra gente, um vai estar molhado, o outro vai estar seco. Tem coisas que podem ser bons, tipo sucrilhos, bom, que estejam molhados. Mas molhado no que? Na água? Ah, não sei, eu tô dando um exemplo. Mas sucrilhos molhados na água eu acho que não é legal não, eu acho que é ruim, mas não sei. Enfim, vamos ver. Temos aqui os dois bilhetinhos, a gente joga pra cima, como a gente sempre faz. Quem pegar molhado fica com a comida molhada. Nossa, não tem nada que molhado seja gostoso. Nada. Fala uma comida assim, rápido, vai. Isso molhado com água fica bom. Não sei. Não existe. Miojo, boa. O Carlinhos falou uma boa. Miojo é muito bom, eu acho ótimo. Mas e aí, vem com leite. Ah, miojo com leite é delícia. Mas enfim, galera, bora começar. Então, bora pra primeira rodada? Não, né? Peraí sim, primeira rodada. Vamos, vamos, vamos. Então vamos lá, primeira rodada. Tá aqui os bilhetes, eu vou jogar. Vamos de novo, vamos de novo, pata a espada, pata a sorte. Seca! Tô lascado. Seco também. Aham. Ah, foi dois secos, deu sorte. Vamos ver qual é a primeira rodada. Um, dois, treze. Nossa Senhora. Que lindo, vida. Olha que beleza. Quem esqueceu de dar descarga aqui? Eu vou aqui, né? Minha bolachinha. Eu vou aqui na minha. Quem esqueceu de dar descarga aqui? Nossa Senhora. Ó, já reiona. Ah! Ele rouba até nisso. Eu tenho... Mano, olha essa água de esgoto aqui. Mas sério, cheirar aqui não tem cheiro de bosta é muito estranho. Gostoso? Hum, delícia. Eu achei até melhor que você. Eu acho que eu vou até me adaptar a isso. Eu vou começar a comer com a molhada. Enfim, completa o desafio. Olha, mas olha, tá derretendo. Tá, tá derretindo. Não dá nem pra pegar. Se você pega, ó. Então bora pra segunda rodada. Então agora, segunda rodada. Ansioso, vida? Não. Eu gosto porque eu dei azar na primeira vez. Vai. Você tá roubando. Eu vou jogar. Joga, vai fazer assim. Ó, ó. Agora não tem que ir. Ó, vou jogar, prova. Deixa eu cair. Calma. Por que que... Ah, roubou. Ah, caiu do meu lado. Eu peguei. Nossa, molhado. Sequinho, papai. Ele se fez, né? Ele se fez. Ele se fez de coitado. Ele sabia qual era e ele se fez. Mas tudo bem. Bom, vamos ver. Segunda rodada. Tcharanã, tcharanã, tcharanã. Nossa. Bem mais suave. Nossa, é bem mais suave. E olha só. O meu tava muito pior. O bolachinha tava como? Ah, e o Donald também não é legal não, hein? Porque o Donald é meio pão. Deixa eu comer o meu. Deixa eu comer o meu primeiro. E aí a gente vê qual que é o gosto dele real. Ele é delícia. Caraca, mas calma aí. Sem cobrou o recheio também. Não tô nem de pão. Nossa. Me encostou o pente e veio o mundo, né? Hum, que perigo. Nossa, olha aqui. Tá pingando. Mas molhadinho é gostoso. Sim, é. Ó. Ai, mano. Pão bolado não dá. Delícia, Vida? Hum, hum. Bom, enfim. Comi a quantidade de bolacha que tu comeu. Próxima rodada. Então agora, terceira rodada. Tu se deu mal em uma. Eu me dei mal em uma. Eu me dei pior, eu acho. Eu também achei. A bolacha tava rato. Eu também achei. O Donald tava bem estranho, mas a bolacha tava agressiva. Então, vamos lá. Você quer jogar, né? Agora só. O cara não gosta. Pode jogar. Não, pode jogar. Papelzinho. Olha. Ah, o que que já deu? Você quer um ou você quer um dois? Aqui tem um. Já caiu. Olha, já pegou. Ela sabe. Eu não sei nada. Ela sabe. Olha que pilantra. Seco. Seco também. Sequinho. Sequinho. Caraca, dois secos. Seco, seco. Mas não é dois secos. Eu sou o seco. João é molhado. Vai. O que será? Pipoquinha. Nossa, que beleza. Nossa, a pipoca tá estranha. O que é isso? Tem até umas bolhas. A pipoca tá estranha mesmo. Pipoca molhada é o nojo em pessoa. A minha tá como? Delícia. Delícia. Tá bom, vida? Não dá. Não tem pipoca. Só tem milho. Porque a pipoca derrete. É. Hum. Coma a mão. Mas só tem milho, ó. Tô, tô, ó. Só na enrolação, né, João Martins? Vai. Não, mas... Mais o minha. Mais o minha. Mais o minha. Vou pegar uma chocolate, então, pelo menos. Não, gente, é pior que eu... Era pra eu estar comendo tudo, mas eu não consigo pegar. Você quer que eu peguei uma colher? Não. Que papo tá na mão. Você já viu comendo papo com a colher? Aqui já... Isso é praticamente o cinema feito. Ah, não. Eu achei muito triste. Não dá contigo. Não dá. Enfim, próxima rodada. Gente, ruim esse, hein? Esse aqui foi ruim. Então, agora, estamos prontos pra quarta rodada. Já tá aqui. A comidinha linda, maravilhosa. Quer jogar agora? Tá, né? Porque toda vez que você joga, você rouba. Ah. Uma joguinha forte. Ó. Caiu cada um pro seu lado. Então, eu acho que tinha que ser o oposto. CECO! Eu não sei porque eu aceito essas coisas. Eu não sei porque eu me submeto. Pra ficar comendo coisa molhada. Eu adoro, porque eu podia fazer esse vídeo sozinha. Fazer um 24 horas. Eu acho que tinha que ser. Poderia. Mas aí ele topou. Eu falei, ó. Topei nada. Ela falou, vamos gravar um vídeo? Eu falei, vamos. Vamos ver o que é? Um, dois, três e... Nossa, senhor. Dorito. Mas dorito tá... É gostoso, eu gosto. Ai, meu Deus. Só se deu muito mal, vida. Hum. Nossa. Não tá ruim. Não pegou de nada, porque a água tirou. Aham. Tá comido? Eu até gostei. Mata a fome, mata a sede, tudo uma coisa só. Então agora estamos preparados pra quinta rodada. Já está aqui. Eu vou jogar dessa vez. Porque você gosta, né? De falar. Não, vida. Você que jogou na outra. É eu, né? Vai, vai, vai. Pega qual tu quiser. Eu te deixo escolher. Não, não. Não é pra roubar. Escolheu, escolheu. Já era, já era. Olha quando eu pego a sorte que eu dou. A cor nem é o meu. Molhado. Molhadinho, molhadinho. Não roubo. Vocês que assistem esse canal sabem que bem quem rouba e quem não rouba. Vamos ver o que é. Um, dois, três e... Nossa. Delícia, hein? A batata frita congelada. O que você vai fazer? Sobrou umas night fry de ontem. Tá, então eu vou começar comendo aqui. Que, né? Sem frescura. Gente, juro por Deus que parece batata frita congelada. Descongelou. Ficou com a água e já era. Parece que nem foi frita. Hum. Essa aqui sequinha, hum, tá ruim também. Imagina a sua molhada. Eu fiquei comendo como se tivesse uma delícia. Eu gosto do dia... Porque eu peguei o seu agora. Nem sei se eu tô tão... Fiquei até pegado nada. Nem comi. Bom, tá comendo. Então vamos pra última rodada. Estamos aqui prontíssimos. E me falaram que a última rodada era a pior de todas. Então antes de eu falar pra vocês, quer dizer, de eu mostrar pra vocês a gente tirar os bilhetinhos. Já deixa seu like, comentem quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Tá preparado? Não. Posso jogar? Você vai querer. A gente tá nervoso. Poderia. Me falaram que era muito ruim. Olha só. Olha só que você roubou. Você olhou. Eu. Ai, me ferrei. Molhado. Agradeço. Que brindade. Muito obrigado, sei lá. Não. Um, dois, três. E... Nossa senhora. Aparecida. Não. Não tem condição. Amor, posso falar? Como que puxa isso? Não, que puxar o quê, amor? Como de sopinha. Mulherzinha. Não. Agora você quer, né? Amor, é melhor comer... Vai, come. É melhor comer o seu sopinho, amiga. Eu como o meu, do meu jeito. Não, eu tô... Eu achei gostoso. Ah, mas isso é no gente. Vida, posso falar? Tem várias pessoas que falam, ah, fiz um bolo molhadinho. Não é o sonho de qualquer confeiteira falar, hum, fiz um bolo molhadinho. Nossa, amor, meu sistema digestivo deve estar agradecendo, né? Ele não vai precisar nem, tipo, de saliva, nem nada pra, tipo, gerir. É verdade. Você é babinho. Incrível. Achei, ó. Delícia. Eu também. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. A gente adorou, né? Quem ficou até o final, comenta a hashtag bolo, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês, tchau.